Com a chegada do verão, o número de aparições de animais peçonhentos, como cobras, aranhas e escorpiões, tende a aumentar em áreas urbanas e rurais. Em Caratinga, o Corpo de Bombeiros já está em alerta para a elevação dos chamados relacionados a esses animais, que ocorre principalmente devido ao aumento das temperaturas e as chuvas típicas da estação. De acordo com o Sargento Johnny Eldes, do Corpo de Bombeiros de Caratinga, o período que antecede o verão é marcado por um crescimento no número de solicitações de emergência envolvendo esses animais. Diante dessa situação, o Corpo de Bombeiros orienta a população a seguir algumas medidas de prevenção para evitar o risco de acidentes. Ocorre muito aqui na região de Caratinga, ataques de animais peçonhentos, como escorpião, aracnídeos, as viúvas negras, aranha marrom. Ocorre também a picada de cobras, que são as serpentes, cobra coral, jararaca, jararacuçu. São diversas ocorrências nessa época. Ocorre mais a situação do solicitante verificar esse animal, verificar e solicitar com o Corpo de Bombeiros, faça o recolhimento, a captura desse animal, o Corpo de Bombeiros vai até o local, faz a captura desse animal e encaminha esse animal para algum tipo de órgão ou faz a soltura desse animal em local avaliado, em local seguro. Outras recomendações incluem o uso de calçados ao caminhar em área de vegetação e o cuidado ao manusear materiais que possam estar em contato com o solo, como madeiras e folhas secas. O verão, que traz aumento na atividade desses animais, exige atenção redobrada da população, especialmente em regiões mais propensas ao aparecimento de espécies perigosas. Também ligando 193, o Corpo de Bombeiros recebendo a ocorrência aqui, nós temos aí um prazo para deslocar de um minuto, receber o chamado aqui, em um minuto a gente está dentro da viatura e desloca, e é um prazer atender a população. Infelizmente, é numa época, às vezes, que é uma época desagradável, mas nos colocamos à disposição. Com a intensificação do calor nos próximos meses, a expectativa é de que o Corpo de Bombeiros continue recebendo alto volume de chamados relacionados a animais peçonhentos. Para se ter uma ideia, na cidade de Araxá, em Minas Gerais, os bombeiros já capturaram duas cobras em residências somente nesta semana. Trata-se da espécie denominada cascavel, uma das mais venenosas do mundo.